Pois é, pessoal, um professor holandês está dizendo que a internet já acabou, ela já está a caminho do fim dela, que ela vai deixar de existir. Será mesmo? Vamos entender esse assunto aqui, qual que é o argumento dele, e será que isso tem alguma coisa de verdade nisso daí, né? Vamos entender o argumento dele aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancap do Xandakistão, Gostosão Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o professor Dr. Girt Loving, ele criou um livro escrito A Extinção da Internet, o título é Extinção da Internet, e ele conta justamente, dá para ver que claramente ele está muito chateado com o tweet do Elon Musk, mas ele está falando sobre a internet de forma geral, né? E ele fala alguns argumentos aqui, que é o seguinte, no final das contas, big techs dominaram tanto a internet que você, na verdade, não usa mais a internet, é elas que determinam o que está sendo usado, né? Tem um outro argumento parecido com esse, que eu já vi em alguns lugares, que é, hoje em dia, o tráfico de robôs na internet é tão grande, que já é maior do que o tráfico de humanos, então, na verdade, você está interagindo, a maior parte das vezes, com robôs, e os humanos que você efetivamente interage na internet são muito menores, e que isso deve piorar muito com a inteligência artificial, porque hoje você consegue distinguir uma pessoa, quando você conversa com ela, de um robô, né? E com os robôs tendo inteligência artificial, isso pode ser que fique cada vez mais difícil você distinguir uma pessoa de um robô, e você vai acabar conversando, tendo um monte de amigos robôs por aí, e no final das contas, você está vivendo numa bolha que só tem você, não tem mais ninguém, você só está falando com robôs, no final das contas, esse é uma visão que ele coloca aqui, né? Que as big techs, elas têm interesse em usar a sua vontade, usar o seu tempo. Então, nós estamos sempre buscando coisas que vão fazer o maior interesse seu. E nem sempre é o contato com outras pessoas, você pode se sentir mais entertido, né? Mais cativado por um contato com um robô, por exemplo. Então, beleza, ela cria o robô e coisa e tal. Então, esse é o futuro que ele está vendo na internet, que vai ficar uma coisa tão imprestável em termos de lixo, de robôs, de informações falsas e coisa e tal, que ninguém vai querer usar mais a internet, né? Bom, eu acho que o cara claramente aqui é esquerdista, tá? Ele tem aquela ideia de que opiniões têm consequências e coisa e tal, e que você não pode ter a opinião que você quiser. Você tem que ter opiniões certificadas pelo Estado dentro do que os acadêmicos acham que são opiniões válidas. Você não pode ter qualquer opinião que você queira, né? Senão, tem consequências isso, né? Enfim, eu discordo desse tipo de coisa. Eu acho que opinião todo mundo pode ter. Agir em cima dessa opinião é outra história. Ter a opinião você pode. O que você não pode necessariamente é usar isso, externar essa opinião sua no contato com outras pessoas, né? E aí ele coloca também aquela questão de que muitos jovens já sofrem de problemas por verem pessoas muito bonitas na internet, e aí eles olham para eles mesmos e não veem essa beleza toda. Enfim, isso é um problema, mas assim, esse não é um problema novo, tá? Esse é um problema que sempre existiu. Todo jovem tem uma dificuldade de se encaixar no mundo, né? De se colocar no mundo dos adultos, de começar realmente a agir no mundo. Não é uma coisa fácil. Eu concordo, a internet não torna isso mais fácil, porque ela acaba criando padrões que são excepcionais. Se você é um garoto que fez o ensino médio numa cidade, você conhece as meninas e os meninos daquela cidade, você tem um grau de beleza ali. Certamente tem pessoas muito bonitas, outras nem tanto, mas é um grupo relativamente, não tem ninguém excepcional. Quando você entra na internet, você vê pessoas, modelos, pessoas riquíssimas, belíssimas e não sei o que lá, que é difícil a pessoa achar que pode se comparar naquilo ali. Mas a verdade é a seguinte, todo mundo supera isso, supera justamente na medida que você percebe que o relacionamento é muito mais importante do que o atributo físico da outra pessoa ou o seu próprio atributo físico. E isso também é a resposta para o resto que ele fala aqui, né? E ele fala também outra coisa aqui, que é o controle social que está aumentando. Por exemplo, que as pessoas estão divulgando cada vez menos as suas opiniões por medo de censura na internet, por medo de ser cancelado. E você já tem casos em que a China, por exemplo, que você não pode embarcar num trem se tiver a opinião errada. O caso da China, eu acho que é um erro isso aqui, não deveria ser assim, né? E, enfim, eu espero que tenha maneiras de você fugir disso daí. Existem maneiras de você fugir disso daí. A internet, ela tem justamente as ferramentas de privacidade para você fugir desse tipo de coisa. Mas ele tem razão, hoje em dia, as informações, a maior parte das informações são abertas justamente porque ainda não tem esse controle muito grande. No momento que você começa a ter esse controle muito grande, naturalmente as pessoas buscam ferramentas de privacidade para evitar serem rastreadas pelo governo, né? E daí ele coloca assim, não, porque essa coisa pode parecer muito pouco provável. O cara é o 7 também, tá? Aqui, ó. Há um ano atrás, a perspectiva de ficar sem gás era inimaginável. E, no entanto, essa é agora a possibilidade dada a distinta situação com a Rússia. Não, meu filho, não tem problema nenhum de gás. A Rússia é só um fornecedor de gás. Não vai acabar o gás no mundo. Da mesma forma, a internet não vai acabar. Eu concordo que tem esses argumentos de que a internet está cada vez mais automatizada, cada vez mais tráfego de robôs e coisa e tal do que realmente pessoas interagindo. Mas o meu ponto aqui é justamente esse. O que o humano valoriza, no final das contas, depois de tudo, é a interação com o outro humano. Então, o robô pode simular isso durante um tempo? Pode simular isso durante um tempo, é verdade. Mas não vai substituir a interação com uma pessoa de verdade, né? E, no final das contas, a gente sempre vai ter coisas além da internet, né? Vai ter um mundo físico, vai ter os encontros reais, e essas coisas continuam existindo, não vão deixar de existir. Então, eu não acho, não. Eu acho que a informação descentralizada e distribuída tende a passar por um processo de aprendizado, que realmente está acontecendo nesse momento. A gente vê as pessoas aprendendo a lidar com coisas na internet, aprendendo a lidar com fake news, por exemplo, com preconceitos, com coisas ruins. Mas a tendência é que as pessoas aprendam isso. E a cada geração que passe, esses aprendizados se tornem mais solidificados e as pessoas não tenham dificuldade com isso. porque o fato é, você comunicar com um monte de gente, ter informação de um monte de pessoas é muito melhor do que ter poucas fontes de informação, né? Que é exatamente o contrário do que é essa outra matéria aqui do MyBest, que estabelece critérios para dizer quais são os melhores sites de notícia. E faz a conta que diz para você, não, você tem que ver notícia no G1, tá? É G1 primeiro, depois é o UOL, ó, UOL e esquerdista pra caramba aqui, G1 é o número 1, UOL é o número 2, a R7 é o número 3, e por aí vai. Só mídia mainstream, amigo, ó, lógico. Os caras querem replicar na internet o modelo deles de hierarquia centralizada de informação, né? Não, você tem que prestar atenção nisso daqui. E veja, eu não tenho problema nenhum de usar notícias desse site, porque de fato eles têm notícias confiáveis, né? Você saber se aquela notícia existiu ou não é bem confiável ali. Agora, a questão toda é, cada vez mais o que você tem na internet não é o fato em si, o fato é gratuito. O fato você encontra em qualquer lugar, no Twitter passa 200 vezes o fato. O problema todo é justamente a questão da interpretação do fato, entender o que aquele fato significa no seu mundo, né? E aí você vai ter a sua opinião direcionada de acordo com o que você pensa. É por isso que vale a pena você ter um canal como o meu, por exemplo, em que eu coloco as notícias do ponto de vista libertário. Você pode gostar, pode não gostar. Se você tá aqui só pela notícia, ó, você tá perdendo um pouco de tempo, não vou te enganar não. Você pode assistir o G1 lá, e lá vai estar a notícia mais rapidinha. Lá você já pega a notícia e pronto. Agora, a questão toda é essa. O que eu faço aqui é editoração e opinião. Além de editorar, de já botar as notícias que eu acho, que vocês vão gostar de escutar, que eu acho que a minha plateia libertária vai gostar de escutar, eu também dou a opinião libertária sobre aquela notícia, como é o caso aqui da extinção da internet do professor Lovink, né? Enfim, eu acho que isso aqui é besteira. Eu acho que a internet tá evoluindo. Assim, ela vai ser como ela é hoje, pra sempre? Não, é lógico, ela vai mudar. Ela vai mudar constantemente. Vai ter novas funcionalidades, novas coisas. Tem um monte de novidade vindo por aí. O Nostre é uma tecnologia realmente muito impressionante. Vamos ver como é que vai ser esse tipo de coisa. Mas o fato é que não acho que vai acabar, o pessoal vai desistir da internet, porque não tem muito robô, nem vou entrar lá. Não, e no final das contas, você tem também muita conta desse tipo de robô, que na verdade é conta automatizada, que ajuda, né? Dá pra você fazer coisas com contas automatizadas. Enfim, é isso daí. Não, vai acabar não. Fiquem tranquilos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.